A Pobalha é o prazer da temporada, de tudo novo do estado, mas nada tem como é isso Que a praia me confesia que se é mano, que eu salvo a sua terra Sabora o tomal é o fundo do fundo, e assim na pão, corria é Nossa terra piscuada, e nem de muita fé, e assim na pão, corria é Nossa terra piscuada, e nem de muita fé, e na pão, da pã, da pã, da pã, da pão, da pã A cidade de São Paulo A cidade de São Paulo É o seu nome do governo É o seu nome do Brasil O homem